Paraty 97 1.8 Tá precisando de uma Paraty Aquele veículo que tem um porta-malas grandão Mas parece um vão de um trem Isso aqui pode ser uma boa opção Tá com preço diferenciado Veículo aí ideal pra trabalho, pra negócio Carro básico mesmo Muito bem, excelente e popular Vem com um jogo de rodas bacana Os quatro pneus Dá pra você andar muito ainda Tem essa grade bem aqui em cima Esse rack Serve pra proteção e carregar algum objeto aqui em cima A vidraçaria é um pouco escurecida Deixa eu mostrar pra vocês aqui esse porta-malas Você pode baixar aquele banco dali de trás Ficar com aquele vão bem grandão mesmo Dá uma olhada aqui nessa outra lateral Dessa Paraty Que legal Pra hoje tá com preço diferenciado Aqui no feirão de carros em Caruaru Deixa eu continuar seguindo Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Esse interior Tem um som ambiente pra você viajar Escutando suas músicas Carro tá com pouco mais de 349 mil quilômetros rodados Carro não tem ano Carro tem dono Muito bem, observem ali A parte de trás Da forração da bancada Todo encarpetado O veículo Deixa eu ir pra essa parte da frente E mostrar pra vocês Esse motor Dá uma observada aqui Lembrando mais uma vez Que é 1.8 Tá certo? Motor 1.8 AP Observem aqui Todos esses detalhes Dá uma olhada Nisso aqui gente Muito bem Todo gravado aqui O veículo Motor AP 1.8 Pedir pra que o amigo desse partida Aqui nesses aí Pra vocês acompanharem junto conosco Olha Que legal Olha pra isso aqui gente Motor AP Muito bem Conta aqui pra nós O que vocês estão achando Aqui dessa Paraty Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião E esse carro é aqui Do Cidadão Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? É Robson Robson? Muito bem Sr. Robson Me fale mais a respeito Da Paraty É uma Paratyzinha Velha de ano Mas bem conservada Dá pra negócio Carrinho bom de andar Pra trabalhar também É um carrinho bem conservado Mecânica tá ok? Documentação? Primeira 2023 pago Olha aí Que legal Qual o valor? Tô pedindo 12 Mas é um chorinho Se você agradar 12 mil Mas quem ligar Tem aquele descontão ainda Troca ou você aceita? Não entendi Proposta de troca ou você aceita? Não Não Só o verdadeiro Tá certo Deixa em contato Pra mais informação O DDD é 87 9 8155 6995 Esse também é o WhatsApp? Isso Vai falar com? Robson Robson Amigão Muito obrigado Bom negócio Valeu Tá aí gente Gostaram da Paraty? Tá com um preci interessante Preço de uma bicicleta Tem bicicleta bem mais cara do que um carro hoje em dia Essa aqui pode atender sua necessidade Curtiu? Deixa seu like Compartilha esse vídeo Vai lá Olha a braba aí GD mostra carro popular Pra sete lugares Chegou a oportunidade Vamos levar pra vocês agora Essa dublou 2010 Motor 1.8 Carro pra sete lugares Proprietário garante que nunca foi usado Kit Gasta Certo? Carro tá Em ótimas condições De pneu Dá pra você andar Muito ainda Analise esse carro aqui Junto com a gente Daqui a pouco o amigo vai vir aqui Vai deixar contato E o valor do veículo Observe essa frente Observem todos os detalhes Que a gente tá levando pra vocês Pra que você analise o veículo Na palma da mão Todos os dias tem vídeos aqui no canal GD Filmes e Fotos E você é protagonista aqui do nosso canal Olha Muito bem Quem vai aqui no meio Tem um espaço interessante Dá pra você embarcar aqui Sossegado Você pode retrair a bancada E ter acesso A parte de trás Ou Pela porta ali Dos fundos Tá certo? A bancada tá toda inteirinha Confortável Dá pra acomodar Tranquilo aí Você e a sua família O veículo tá todo encarpetado Aproveitar Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Esse painel aqui do carro Direção hidráulica Tem ar-condicionados O som ambiente Olha Muito bem Um conforto diferenciado Aquele espaço extra Que você precisa Pode agregar também Na prefeitura Um carro como esse Pra sua atividade Você pode trabalhar Com um transporte alternativo também Vidros elétricos Nas portas Que legal gente Que legal Observem aqui Todos esses detalhes aqui Carro vem com trava Segredo Alarme Muito bem Aqui é jeito né Muito bem Olha Que legal Sete lugares Dá pra levar A meninada toda aí Deixa eu subir aqui Pra mostrar pra vocês A parte do teto Como eu falei antes Você pode ter acesso Por aqui ó Olha Você pode tirar também Pessoal A bancada Caso Dependa da sua necessidade Você pode ter Um baita de uns passos aqui Tá bom Muito bem A bancada aqui Ela tá retraída Tá certo Mas tá toda prontinha Toda prontinha Mesmo Que legal Desembaçador de vidro Conta aqui pra nós O que vocês estão achando Deixa eu continuar Andando aqui um pouco mais Observem essa lateral Aqui Desse carro Deixa eu chegar perto Aqui Desse quadro De instrumentos Quero mostrar aqui Pra vocês Muito bem Muito bem Tá curtindo Não perde tempo E deixa seu like Vamos dar uma olhada aqui Nesse motor Lembrando que é 1.8 Tá certo Carro com aproximadamente 123 mil quilômetros Rodado Que legal hein Que legal O senhor quer dar partida No carro? Radiador com a ventolina Zerada Olha aí Radiador com a ventolina Zerada O proprietário aqui Tá adiantando pra nós Pedir pra que ele dê essa partida Olha aí gente Bem caladinho Bem caladinho mesmo Tem aquele motor Disposto Que não vai negar A potência aí Quando tiver com 7 pessoas Subir na ladeira Por exemplo O valor do carro É 41 mil reais E o O número de contato É É 811 4452 DDD DDD Eita É Belo Jardim Né Belo Jardim Eu acredito que seja 81 Ah sim É 81 né O senhor usa o WhatsApp? Usa Eu tenho É o mesmo número É né Aí quem ligar vai falar com? Adelmo 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 É só vender Amigão Amigão Muito obrigado Bom negócio Até aí pessoal Torcei pra melhor Se Deus quiser Gostaram? Liga aí pro cidadão Pra saber de mais informações Se não deixou seu joinha Chegou a oportunidade Deixa seu like Compartilha esse vídeo Tá precisando de um carro popular Você que tem família Que dá aquele conforto diferenciado Mas não tá com tanta grana pra gastar Uma opção como essa pode ser interessante Chevrolet Meriva 2009 Esse aqui é o Joy Motorização 1.4 Carro tá com aproximadamente 140 mil quilômetros rodado Pode ser uma boa proposta pra você Ter um interior bastante agradável Vai viajar sossegado um carro como esse Os pneus estão excelentes Como vocês podem observar Aproveitar que esse capô tá levantado Dá uma observada aqui gente Nesse motor 1.4 Carro com aproximadamente 140 mil quilômetros rodado Bastante responsível Não vai ter dificuldade nenhuma Quando você for fazer aquela viagem longa Não vai ter dificuldade nenhuma Quando você for fazer aquela viagem longa Com a família Tem aquele motor responsível Se quiser aliviar um pouco mais Pra economizar Vai servir também Se precisar pisar um pouco mais Tem motor que vai atender Sua necessidade Tem uma boa retomada de velocidade Aí nas estradas Vamos continuar seguindo O que eu quero mostrar mais aqui desse carro Agradeço por vocês estarem aqui Todos os dias Tem vídeos aqui no canal Você é protagonista aqui do canal GD Filhos e Fotos Que levamos tudo isso pra você Conta também com um baita de um porta-malas Grandão mesmo Aqui atrás vem com 10 embaçador de vidro Deixa eu levantar aqui gente Olha pra isso aqui Tem um cooler bem aqui São um pouco mais de 300 litros A sua capacidade Aqui em cima ainda dá pra você colocar Algum objeto leve Que não seja um pouco alto Pra não perder a visibilidade Ali do condutor Tá certo? Mas Aqui já é o suficiente Pouco mais de 300 litros Dá uma olhada aqui Muito bem Aquele carro Podemos dizer assim Família Que legal Dá uma observada aqui também Nessa parte dessa pintura Observe o teto Observe essa parte aqui Tirem suas próprias conclusões Dá uma olhada nessas linhas aqui Desse veículo Deixa eu tentar Me aproximar aqui Pra mostrar pra vocês Esse interior Todo completinho pro veículo Olha que espaço agradável gente Tem encosto de cabeça Pra um total de 4 ocupantes Mas dá pra ir tranquilo 5 pessoas Com espaço folgado Dá até pra você cruzar os pés Quem vai aqui atrás Vidros elétricos nas portas Bancada tá toda inteirinha Sem furo Sem risco Sem arranhões O carro tá encarpetado Veículo aqui particular O cidadão chegou agora há pouco aqui Como vocês podem aí Observar Tem essas coelhas Essa sujeira aqui No interior do carro O máximo que precisar aqui É só uma limpeza Não uma estética Pra dar aquele talento Na limpeza A bancada tá toda inteirinha Você não vai se preocupar Com forração Muito bem Direção hidráulica Tem ar-condicionado Tem um som bacana aí Pra você escutar Suas músicas Como falei antes pra vocês Tem aproximadamente 140 mil quilômetros Jodado Pode ser uma boa proposta Pra você Tá curtindo? Não perde tempo Garante seu like Pedir pra que o amigo Desse partida Aqui no motor Pra gente poder Observar Olha pra isso Gente Olha pra isso Motor 1.4 4 cilindros Caladinho Caladinho O máximo que precisar Aqui é apenas Uma limpeza E uma estética Pra dar aquele talento No motor Outro detalhe Que o carro é um pouco alto Não vai raspar Em qualquer quebra-mola Tá curtindo? Deixa seu like Pra mais informações O seu amigo tá aqui Opa, bom dia Bom dia Qual é o nome do senhor? Fábio O Fábio tá Com junto aí Com um amigo Tá com esse Meriva Joy Mecânica, documentação Como é que estão? Tudo certo Olha aí Aquele carro Que tem um interior agradável Porta-malas Um carro tipo família, né? É, zero, zero, zero Pra aquela pessoa Que não tá com tanta grana Mas quer dar um conforto aí Diferenciado pra família A pergunta que não quer calar Tá, quanta pedida? Vinte e oito Vinte e oito mil É Mas quem ligar Tem aquele chorinho, né? Tem Troca Você aceita? Aceita Olha aí Pra mais informações Descontato É, três, número nove Zero, quatro Sete, oito Oito, e meia Vai falar com? Fábio Fábio Amigão, muito obrigado Bom negócio Obrigado Tá aí, pessoal Gostaram do carro? Liga aí pro amigo Pra saber de mais informações A Meriva da Interessante Pode caber certinho aí Na sua garagem Não perde tempo Corre Vai lá Pessoal, eu tô chegando aqui agora Com esse utilitário Pra toda obra Pra todo terreno Sabe aquele carro Que é Taquali Pau Pronto É isso aí O amigo Usa ele principalmente Pra carregar bicho Mas pra você Pode ter outra Finalidade Tá em busca De um utilitário Pra esse serviço Chegou a sua oportunidade Veículo básico Tá certo? Mas tem um motor Interessante 1.6 A gente tá falando Dessa Saveiro Muito bem Vamos dar uma olhada Aqui nessa lateral Desse carro O amigo Tava carregando bode Mas você pode carregar porco Carregar tijolo Areia Cimento Água mineral Transportar É Cimento Muito bem Fazer entrega Pra todo negócio Pra toda obra Essa Saveiro Observe aqui Essa outra lateral Desse carro Ela é bem simples Tá certo? Bem simples mesmo Aquele carro Que você não vai ter pena De passar por cima De buraco Não vai ter pena De botar peso nele Muito bem Muito bem Observem aqui Esses detalhes de pintura Lataria Carro Ele é básico Tá certo? Carro Ele é básico Deixa eu mostrar pra vocês Aqui esse interior Olha pra isso aqui Gente Olha pra isso aqui Carro ideal aí Pra trabalho Bem com som Ambiente ali Pra você escutar Uma rádio Quando tiver No seu serviço Muito bem Deixa seu like Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Dá uma observada Aqui gente 1.6 1.6 Certo? Esse carro Aqui do amigo Opa, bom dia Qual o nome do senhor Jeremias Jeremias Está com essa saveiro 99 Mecânica está ok Documentação? Documento 2023 Pagando Caixa zero Tá certo Precisa pra todo canto Tá pedindo quanto Um veículo? 10 conto 10 mil Troca o seu aceita? Aceita Troca também Deixa em contato Pra mais informação 9291 6012 Esse é zap? É Aí vai falar com? Jeremias Jeremias Amigão, obrigado Bom negócio Tá aí pessoal Gostaram? Liga aí pra o Jeremias Pra saber de mais informações Não perde tempo Deixa seu like Compartilha esse vídeo Vai lá Paratei 95 Paratei 95 1.6 Olha que carro Tá querendo comprar um Chegou a sua oportunidade Engate pra reboque 10 embaçador de vidro Tem aquele motor Que pode atender Sua necessidade Vai muita coisa aí Dentro desse carro Veículo que tem um porta-malas Grandão E pneu tá ok Como vocês podem observar Aí nas imagens Observem aqui Como tá a situação De pintura De lataria Aqui desse carro Daqui a pouco O cidadão vai vir aqui Vai deixar contato Você ficar interessado Vai ligar E você já sabe Vai falar diretamente Com o dono do veículo Coisa boa hein Que coisa boa Observem aqui Mais Desse veículo Dá uma olhada aqui Nessa parte do teto Desse carro Dá uma olhada aqui gente Desse interior Muito bem Muito bem Vem com o som ambiente Pra você viajar Escutando aí suas músicas Me parece que o volante Ele é hidráulico Tá certo? Dá uma olhada aqui Na forração Dessa bancada Conta aqui pra nós Que vocês estão achando Deixa seu like Vamos dar uma cumprida Aqui nesse motor Pedir pra que o amigo Levantasse aqui Pra fazer esse registro Pode ser O seu próximo carro 1.6 Esse motor Observem aqui Todos esses detalhes Pedir pra que o amigo Desse partida Pra gente Conferir junto Muito bem Estamos aqui Mais uma vez Nessa manhã de domingo Pra levar a pesquisa De carros usados Pra vocês Olha aí Tocou Pegou Tocou Pegou Muito bem Esse carro aqui Do cidadão Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Edson É o Edson Tá com essa para ti Mecânica Documentação Como é que estão? Tudo certinho Qual o valor do veículo? 15.500 15.500 Troca Você aceita? Sim Aceita né? Deixa o contato Pra mais informação É o 9872 9961 Esse também é o Whatsapp? Isso DDD 81 Vai falar com? Edson Seu Edson Muito obrigado Bom negócio Tá aí gente Gostaram da para ti? Liga aí pra o Edson Aqui você tem contato Diretamente com o dono do carro Liga aqui Com certeza vai ter aquele chorinho Não perde tempo Corre Vai lá Fiorino 95 1.0 Tá precisando De um carro aí Com um baú Um carro aí Pra atender Sua necessidade Seu comércio Você que trabalha Com entrega Isso aqui pode ser Uma boa opção Pet Shop Você que vende Natura Tapauê Olha aí Dani Muito bem Esse aqui pode ser Uma boa opção Carro econômico Fácil Fácil De você manter Vai colocar no seguro É bem baixinho também O seguro Motor 1.0 As revisões De um veículo Como esse É bem baixinho Observe aqui Essa lateral Essa traseira Aqui desse carro Observe Essa outra lateral Também De pneu Tá ok Tá em estado De novo Podemos dizer assim Ainda se encontra No pelo Olha que espaço Gente Que espaço Muito bem Cabe muita coisa aí Pra você fazer Suas entregas Tá nessas condições Deixa eu seguir aqui Vou mostrar mais Aqui pra vocês Carro básico Tá certo O volante Ele é bem simples Mas ele é leve Dá uma olhada aqui Nesses detalhes Deixa seu like Compartilha esse vídeo Não esquece Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Fiorino 95 Motor 1.0 Motor 1.0 Dá uma olhada aqui Todos esses detalhes Pessoal O que é que vocês Estão achando Olha Tocou Pegou Muito bem Olha pra isso aqui Tocou Pegou Tá curtindo Deixa seu like Não esquece Pra mais informações O amigo tá aqui Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor Rodrigo Ah o Rodrigo tá com Essa Fiorino 95 Mecânica Documentação Como é que estão Tudo certinho Entrega ela todo em dia Tudo certinho 2023 pago 4.0 Suspensão revisada Muito bem Que legal Coisa boa Qual o valor do carro R$ 11.500 R$ 12.500 Troca você Aceita Aceita Muito bem Deixa contato Pra mais informação 94080940 Esse é o Whatsapp É o Whatsapp também DDD81 Falar com Rodrigo Amigão Obrigado Bom negócio Aí pessoal Gostaram Liga aí pra o Rodrigo Tem aquele preço final Pra quem ligar Deixa seu like Compartilha esse vídeo Não perde tempo Vai lá Saveiro Saveiro Vai baixar Vai baixar aqui Tem um som Tem um somzinho ali Bacana pra você Viajar Escutando aí Suas músicas Dá uma olhada aqui Nessa bancada Aqui desse veículo Deixa aqui embaixo Nos comentários Sua opinião Vamos dar uma olhada aqui Motorização 1.6 Conta aqui pra nós O que vocês estão achando Aqui desse carro Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Muito bem Muito bem Tá curtindo? Deixa seu like Pra mais informações Seu amigo que tá aqui Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Jackson O Jackson tá com essa Com essa bicha topada extra Muito bem O senhor lembra em média A quilômetro em traje dela? Tá com 219 mil rodadas 219 né Qual o valor? A pedida é 25 mil 25 mil Troca, o senhor aceita? A gente troca até no pato Descendo de ladeira abaixo Tá certo É Deixa em contato Pra mais informação Contato é 819-9898-0061 Esse também é um WhatsApp? WhatsApp Vai falar com quem? Jackson Juvino Jackson Juvino? Coritivo Eita O caba topado aí Brigadão Eita aí pessoal Faz todo negócio aí Você que tiver pato ou pata Liga aí pro amigo aí Pra fazer negócio Troca em galinha, peru Guiné Não perde tempo E é pra todo negócio Vai lá Liga Que tem aquele chorinho Deixa seu like Compartilha esse vídeo Vai lá Pessoal Eu tô chegando agora Com esse Palio 2002 Palio 2002 Dá uma olhada aqui Nesse veículo Tem esse excelente som Você pode comprar A partir O som Ou comprar tudo junto Você vai comprar Esse carro Vai abastecer Vai dar aquele talento No interior Vai botar uma música Bem bonita aí Pra agradecer a Deus Por todas as conquistas Vai levar a família aí Pro shopping Gastar dinheiro E comer Sanduíce lá no McDonald's Ou no Burger King Muito bem Tem um baita de um som aí potente Daqui a pouco a gente vai conversar comigo Pra saber de mais informações Muito bem A gente tá querendo comprar um carro aí Duas portas Pásco Isso aqui pode ser uma boa opção E ainda vem com um jogo de rodas topado Os quatro pneus estão excelentes Excelentes Dá uma olhada aqui na frente desse carro Motor 1.0 Conta aqui pra gente O que é que vocês estão achando aqui do vídeo de hoje Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião Hoje tem muito carro popular com um ótimo preço O volante ele é simples O ar condicionado O cidadão adiantou aqui pra nós Ele precisa fazer a manutenção Tem ali um somzinho bacana Pra você viajar escutando suas músicas Quadro de instrumentos Tá marcando pouco mais De 253 mil quilômetros rodados Dá uma olhada aqui nessa forração desse veículo Forração aqui de trás Tá assim nessas condições Muito bem Conta aqui pra nós O que vocês estão achando Já deixa seu like E esse carro é aqui do amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Jonathan Jonathan Ah, o Jonathan tá com esse palio Esse aqui é o contato, né amigo? É Tá aí pessoal DDD 81 9 9109 9309 O senhor tá pedindo quanto no carro? 11 mil 11 mil reais Já acompanha o som por esse preço? Acompanha E se quiser eu vender o som a parte O senhor vende? Vende também Quanto o som? Tô pedindo mil nele Mil reais Aí vai os caixas, tem módulo Tem módulo, tem Dá pra ligar ele na tomada em casa, por exemplo? Dá assim e vou para o aparelho, né? Dá assim Mas não acompanha o aparelho não, né? Acompanha também Amigão, muito obrigado Que ligado tem aquele chorinho ainda, né? É Repita mais uma vez o valor Do seu lugar O carro? 11 mil reais 11 mil reais, completo É, completo Obrigado, bom negócio Tá aí pessoal Gostaram? Liga aí para o amigo para saber de mais informações Não pede tempo Vai lá Pessoal, vou levar para vocês agora Esse Ford K2013 Mas não é qualquer Ford K Esse aqui, ele é apimentado Motorização 1.6 Olha essa lateral aqui desse carro, gente Muito bem Jogo de rodas topado Os quatro pneus estão excelentes Observe essa ótica aqui Que ele é um pouco escurecida Muito bem Olha esse motor desse carro 1.6 Que legal Que legal 2013 1.6 Observe aqui todos esses detalhes Dá uma olhada nessa lateral Aqui desse veículo Muito bem Retrovisores tem Esse repetidor de seta bem aqui Acredito que o amigo vai Consertar Antes de fazer negócio Dá uma olhada aqui nessa traseira Desse veículo Tem com desembaçador Sensor de estacionamento Aquele carro que não vai ocupar Todo o espaço aí da sua garagem Oferece uma excelente mobilidade urbana Para você que precisa de um carro compacto Um veículo assim Pode ser uma boa opção Tem aquela pegada diferenciada Precisa acelerar um pouco mais Vai responder bem Aí nas estradas Excelente retomada de velocidade Muito bem Tem um motor potente Para um carro Que tem um peso Bem baixo mesmo Com relação aos outros carros populares Vidros elétricos nas portas Direção hidráulica Tem essa direção aqui Um pouco invocada Som bem bacana Ar-condicionado Forração está tudo ok Forração aqui desse carro Como vocês podem observar Deixa eu mostrar para vocês Essa parte aqui de trás Dá uma olhada aqui Em todos esses detalhes Muito bem Muito bem Curtiu? Deixa seu like E esse carro aqui do Guilherme Bom dia Guilherme Bom dia Guilherme Chegando com esse Ford Ka 1.6 Carro diferenciado né? É Muito bem Mecânica, documentação Tudo ok Olha aí Que legal Precisa fazer algum serviço no carro? Não Deixa em contato para mais informações 9, 8, 1, 5, 7, 5, 7, 5, 6 Falar com? Geoge Muito bem A pergunta que não quer calar Qual o valor do veículo? 28 28 mil Tá certo Obrigadão Bom negócio Tá aí gente O que vocês acharam? Fala que assistiu aqui no canal Se você ficar interessado Liga lá para o Geoge Tá bom? Que vai ter aquele preço final para você Comenta, compartilha E já deixa seu like Ford EcoSport 2006 Motorização 1.6 Aquele SUV de entrada Que deixou um grande legado Principalmente nessa linha aqui Quem não se emocionava Ficar admirado com aqueles comerciais Do EcoSport de antigamente Muito bem Você que sonhava em adquirir um Chegou a sua oportunidade Esse aqui está com preço interessante Vamos analisar esse carro aqui junto conosco Pessoal Meta para o vídeo de hoje Dez mil likes Tá certo? Dez mil likes Conto com vocês Não perde tempo Nos ajuda Dá essa moral aqui para nós Ainda assim Encontrando pelos quatro pneus Aqui desse carro Todo completinho Vamos analisar junto conosco Obrigado por sua companhia Vem com faróis de neblina Observem aqui todos os detalhes Aqui desse veículo O amigo está logo ali Daqui a pouco ele vai vir aqui Conversar com vocês Vai deixar contato Fala o preço do veículo Você fica interessado Vai ligar Claro que vai fazer um bom negócio Observem essa parte aqui Do teto Desse veículo Deixa eu seguir aqui Mostrar mais Aqui para vocês Por aqui você analisa o veículo Na palma da mão Você pode comprar seu carro Sem sair de casa Muito bem Observem essas linhas Aqui desse veículo Todos os dias O canal GD Film de Fotos Leva pesquisa de carros Usados para vocês Aqui no Feirão de Carros Em Caruaru Os melhores carros Populares A gente mostra para você Observem esse porta-malas Leva muita coisa Se precisar de mais espaço É só você rebaixar Essa bancada aqui de trás E dá para virar Uma cama Aqui Deixa eu mostrar para vocês Essa parte aqui Ali embaixo Dá para você colocar Caixa de ferramenta Muito bem Muito bem Desembaçador de vidro Deixa eu girar aqui Para mostrar Essa outra lateral Observem Todos os detalhes Conta aqui para nós O que vocês estão achando Aqui do vídeo de hoje E os preços Estão caindo Carro popular O preço Estão caindo Vidros elétricos Nas portas Observem aqui Essa bancada Tem encosto de cabeça Para quatro ocupantes Até que aceitava As condições do veículo Para o ano Do carro Muito bem Muito bem Direção hidráulica Vidros elétricos Nas portas Ar-condicionado Tem um som Bacana Para você viajar E escutar aí Suas músicas Preferidas Ali tem porta-objetos Suporte para copo Muito bem Observem Essa coluna central Aqui desse carro Conta aqui para nós O que vocês estão achando E já deixa o seu like Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Pedir para que o amigo Levantasse aqui Para mostrar para vocês Vai colocar no seguro Um veículo como esse Vai caber certinho Aí no seu orçamento Não é um absurdo O seguro de um carro Como esse Motor 1.6 Para quem não conhece Observem aqui Todos esses detalhes Muito bem Conta aqui para nós O que vocês estão achando Bem pessoal O cidadão não quis aparecer aqui Mas Liga aí para esse contato Tá certo Vai falar com o Epitácio Mecânica Documentação Tá tudo ok E a pedida 18 mil reais Tá certo DDD 81 9 9 2 9 6 8 6 E a pedida Falar com o Epitácio Valor ainda negociável 18 mil Valor negociável Curtiu Deixa seu like E compartilha esse vídeo Vai lá O ano é 2004 2005 Desse gol Todo completo Motorização 1.6 Tá querendo comprar um A gente leva para vocês Chegou a oportunidade De você estar com um gol Motor 1.6 Tá com preço interessante Deixa eu aproveitar Mostrar para vocês Esse motor O amigo levantou aqui Esse capô Então a gente aproveita Já mostra De imediato Para vocês Tá certo Qualquer dúvida É só você pausar Aqui o vídeo Queremos agradecer Mais uma vez Por vocês estarem aqui Cada um São essenciais Aqui para o canal GD Filmes e Fotos Observe essa lateral Desse carro Jogo de rodas Bem bacana Os 4 pneus Estão muito bons Muito bom Vai andar muito ainda Com esses 4 pneus Engado para reboque Desembaçador de vidro Observe essa lateral Aqui desse carro Aerofólio Bem bacana Da cor aqui Do veículo Observe essa parte aqui Da pintura Desse gol Muito bem Dá uma olhada Em todas essas linhas Observem Cada detalhe Deixa eu mostrar para vocês Aqui Esse interior Detalhe gente Que ele vem com a bancada Em cor Tá certo Encosto de cabeça Para um total De 4 pessoas Que legal Vídeos elétricos Nas 4 portas Direção hidráulica Ar condicionado Carro está com Aproximadamente 300 mil km Jornado Falta bem pouquinho Para 300 mil km Jornado Dá uma olhada Aqui nessa bancada Da frente Muito bem E esse aqui Pode ser seu Olha aí Muito bem Tocou Pegou Muito bem Olha aí Para mais informações O amigo está aqui Bom dia Qual o nome do senhor? Cícero Ah o Cícero está com esse gol Mecânica da ocupação Como é que estão? Em dia E é Que legal Qual o valor? Valor é 16 mil 16 mil Troca o senhor aceita? Não Só vender Você quer vender Deixa em contato Para mais informação 94 94 94 64 04 67 Repita 94 64 04 67 Esse também é o WhatsApp? É Aí quem ligar vai falar com Cícero Amigão Muito obrigado Quem ligar tem aquele chorinho ainda Valeu Obrigadão Bom negócio Gostaram? Curtiu? Deixa seu like Compartilha esse vídeo Vai lá Olha o brabo aí Jeep Compass 2018 Esse aqui é o Longitude 4x4 diesel E esse jogão de rodas Aro 20 Tá invocado O carro Tá brabo Muito bem Tá querendo comprar um Chegou a sua oportunidade Os perfis Dos pneus Eles são um pouco largos Vai dar aquela estabilidade Bem bacana mesmo Modesta parte pessoal Tá bonitão Tá bonitão mesmo Vamos começar analisando Esse carro aqui junto comigo Queremos agradecer Por sua companhia Todos os dias Levamos pesquisa De carros usados Para vocês Vocês são protagonistas Aqui do nosso canal Sua participação É fundamental Aqui para a gente Do popular Ao tradicional A gente tem carros usados Precisar de um carro Para viajar Para passeio A gente também mostra Aqui no canal Precisando de Jeep Você encontra aqui No canal GD Filmo de fotos Precisando de SUV Você encontra aqui Com a gente Local ideal para você Comprar veículos Usados Seminovos É aqui com a gente No canal GD Filmo de fotos Detalhe pessoal Você tem acesso Direto com o dono Do carro Toda negociação Você vai fazer Diretamente com o dono Sem atravessador Muito bem Agora dá uma olhada Gente Naquele friso Que sai lá da frente E faz esse Giro aqui Por todo em volta Aqui do veículo Que lindão Essa é a sessão De consome A adquirir Um Compass Chegou a sua oportunidade Carro que tem Um bate de um porta-malas Aqui atrás Vem com sensor Desembaçador de vidro Olha para isso aqui Gente Olha para isso aqui Um bate de um porta-malas São aproximadamente 400 litros A capacidade Vai levar Muita coisa mesmo Ali ainda Sobre espaço Para você colocar Algum objeto Ferramenta Muito bem Auxílio de iluminação Vem com acesso Para energia Que legal Que legal Eu estou curtindo E você Aquele carro ideal Para passeio Para fazer viagens longas Tem um motor interessante 4x4 diesel Uma excelente retomada De velocidade Aí nas estradas Muito bem Observe essa parte Aqui do teto Desse veículo Dá uma olhada Nessas linhas Aqui Desse carro Deixa eu mostrar Para vocês a frente Que eu ainda não mostrei Olha para isso Gente Olha para isso Aqui Está bonitão Farol de neblina Todo pronto Só falta você O amigo levantou Aqui a tampa do capô Vamos dar uma conferida Olha para isso Aqui Motor Multijet 16 válvulas 2.0 Motor Diesel 4x4 É o brabo Olha para isso Aqui Muito bem Está bonitão Bonitão mesmo Observem aqui Cada detalhe Qualquer dúvida É só você pausar Aqui o vídeo Aqui em cima Vem essa manta acústica Tanto tem Aqui Abaixo do capô E também Ali Aquela parte interna O AGD Para que serve? Para diminuir A vibração Um pouco da vibração E principalmente O barulho Daqui do motor Para o pessoal Que está Na parte interna Do carro Que legal Pedir para que o amigo Desse partida Aqui nesse motor Olha para isso São aproximadamente 170 cavalos De potência É o brabo Muito bem Muito bem Vamos continuar Seguindo Aqui Eu quero mostrar Para vocês Agora Esse interior Começando aqui Por essa parte De trás Olha Que legal Gente Olha que legal Um baita De um espaço E é confortável Gente Aqui tem apoio De braço Quando tiver Dois ocupantes E é bem macio É rígido Tá certo? Você baixando aqui Dá para três pessoas Viajarem de boa Isofix Toda em couro Sem furo Sem risco Sem arranhões Aqui atrás Olha que legal Tem saída De ar condicionado Aqui o túnel central Ele é Baixo Mas é um pouco largo Quem vai aqui no meio Dá para apoiar os pés Ali De carpeta Tá ok Apoio de braço Para quem vai aqui atrás Nas portas Que são em couro Macio Confortável Olha para isso Gente Olha para isso Encoço de cabeça Para todos os ocupantes Deixa eu mostrar aqui Mais detalhes Para vocês Como é macio Aqui Todo prontinho Ali tem Porta objetos Porta garrafa Chave Chave Vem com sensor Aqui na porta lateral Do motorista Tem esses comandos Como vocês podem observar O carro está Todo completo Excelente SUV Observe Essa coluna central Aqui desse carro Observe aqui Esses detalhes Muito bem Tem apoio de braço Aqui central Olha isso aqui Gente Olha isso aqui Central multimídia Ar condicionado Digital Muito bem Muito bem Sensor de rampa Controle de estabilização Freio de mão Eletrônico Que legal Aqui também vem Com suporte Para você colocar Sua garrafa Tapaway Veículo automático Muito bem Para sua segurança O carro Além de freio de cabeça Conta com alguns airbags Entre eles Airbags frontal Volante elétrico Volante multifuncional Aqui atrás Do volante Tem essas analitas Que você pode Com um simples toque Aqui Você trocar De marcha Tá certo Observe esse quadro De instrumentos Aqui desse veículo Uma parte digital E outra parte analógica O volante Também possui ajuste Pode caber certinho Aí na sua garagem Tá curtindo? Deixa seu like E esse carro aqui Do amigo Opa, bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Bruno O Bruno está com Esse excelente Jeep Compass Mecânica, documentação Como é que estão? Tudo ok Olha aí Que legal Qual o valor do carro? É 130 mil 130 mil Aparecendo troca Você aceita? Aceita Para mais informações Deixe contato 9248-2857 Esse também é um WhatsApp? 181, isso Vai falar com? Bruno Amigão, muito obrigado Bom negócio para o senhor É aí pessoal Gostaram do carro? Não perde tempo Abraça essa oportunidade E esse aqui Pode ser seu Tá curtindo? Deixa seu like Lembrando pessoal Que o valor final Você vai ter que ligar Para o proprietário Tá certo? Falando que assistiu aqui Vai ter desconto garantido Então não perde tempo Vai lá 2007-2008 Vai vir aqui Vai conversar com vocês Com certeza você vai fazer Um bom negócio Com Edmundo Dá para fazer negócio Observe aqui Essa lateral Ele tá dando aquele talento Aí nas rodas Dá uma olhada Na frente aqui Desse carro Carro não vem com direção Hidráulica Mas tem água essencial Que você já sabe Que não pode faltar Em um veículo popular Nos tempos de hoje Principalmente Que é o ar-condicionado Esse aqui tem Ar, trava, alarme Um carro que oferece Uma excelente mobilidade urbana Econômica Você não vai gastar uma fortuna Para poder manter um carro Como esse em dia Você mora em apartamento Não se preocupe Esse aqui não vai roubar Todo o espaço aí Da vaga do seu estacionamento De pneu tá ok Dá para você andar ainda bastante Você não vai nem se preocupar Com substituição de pneus Com esse veículo Aqui atrás tá tudo ok Carro que tem um porta-malas Com tamanho equilibrado São aproximadamente 270 litros Suficiente aí Para levar todas as suas coisas aí Nesse porta-malas Observe aí Essa parte aqui Do teto desse carro Pedir para que o amigo Levantasse aqui Esse porta-malas Para vocês conferirem Aqui junto comigo Tem um som bacana Como eu falei antes Para vocês A gente vai dar uma conferida Muito bem E o controle Do alarme É aqui Na chave Olha aí Subwoofer aqui Bacana Dá tranquilo Para você Escutar as suas músicas Aí de boa Assim que ele chegou E ligou aqui o som Aquele som aqui Chama a atenção Tá observado aqui Onde fica o estepe Se marca de ferrugem Tá tudo ok Com relação ao ano Do carro Muito bem Muito bem Vamos continuar seguindo Deixa eu mostrar para vocês Aqui esse interior Que sempre está aqui Nos acompanhando Já conhece O Celta Mas cada carro Tem sua particularidade Forração está tudo ok De carpete Que legal hein Que legal Ar-condicionado Trava Alarme Vidros elétricos Aqui nas portas Carro com aproximadamente 115 mil quilômetros Rodado Muito bem Ali ainda tem saída De energia Amigo vai levantar Aqui a tapa do capô Vamos dar uma conferida Aqui Nesse motor Trava Pouco mais de 115 mil quilômetros Rodado Conta aqui para nós O que vocês estão achando Pedir para que o senhor de mundo Desse partida Aqui Para a gente escutar O ruído do motor Por aqui você pode Comprar seu carro Sem sair de casa Você analisa tudo isso Na palma da mão Olha aí Tocou Pegou Tocou Pegou Pessoal Observem aqui Todos os detalhes Caladinho 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 Muito bem Vamos falar com ele aqui É o Edmundo Tudo bom senhor Edmundo Bom dia Bom dia Tudo bom Tudo bom Mecânica Documentação Como é que estão Mecânica está ok Documentação Tudo certinho Vem com o livrete dele Manual Tem manual Chave reserva Ar condicionado Vídeo elétrico Menos direção hidráulica Precisa fazer algum serviço Tem mais uma caixa de som Com módulo Tem módulo né Tem Precisa fazer algum serviço No carro Não Assim Quem pegar depois Trocar com o redentado E olha Mas logo logo não Tá certo Qual o valor do Celta É 23,500 23,500 Tem um show-in né Troca você aceita Não troca não Só venda Deixa o contato O contato é 9106 3946 Edmundo Que legal ter aquele show-in É um show-in Se inscreva aí no Canal GD Filmes e fotos Muito bem Acertou Me ajuda aí o canal Olha a dica aí pessoal Se inscreva aí Dá essa moral pra nós Brigadão Boa negócio Ligou Tem aquele descontão pessoal Fala que assistiu aqui Obrigado Céu Edmundo Curtiu? Comenta Compartilha Não esquece de deixar seu like Gostou do carro? Corre Liga aí Pro Edmundo Não perde tempo Olha que farol bonitão Tá na hora de você levar Um CrossFox Vamos levar pra casa Vamos levar pra vocês Esse aqui 2012 2013 O carro tá Bonitão Tá arrumado Pouco mais de 70 mil Km rodado Tá interessado? Então fica com a gente Não pula nenhum segundo Desse vídeo Tá certo? Daqui a pouco o amigo Vai vir aqui Vai conversar com vocês Vai deixar contato Com certeza você vai fazer Um bom negócio Dica aqui do canal GD Filmes e fotos Ligando Falando que assistiu aqui Tem desconto Garantido E tem que baixar o preço Senão não vende Pessoal Vem com um jogo de rodas Bem bacana Os quatro pneus Dá pra você andar Ainda bastante De pintura Tá show de bola Os retrovisores Põem repetidores de seta Dá uma olhada Nessas linhas aqui Desse carro Olha essa frente Desse veículo Pessoal Os faróis São um pouco escurecidos Conta também Com faróis de neblina Observem esse friso Cromado bem aqui Nessa grade Na parte central Que legal Tá bonitão Pode caber certinho Aí na sua garagem Que é um motor equilibrado Motor 1.6 Vai responder bem aí Com certeza A sua necessidade Naquelas viagens longas Na subida Um carro 1.6 Se destaca Dá uma olhada aqui Nessa outra lateral Muito bem Muito bem Aqui atrás Conta com sensor De estacionamento Desembaçador de vidro O estepe Tá tudo ok Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês Mais detalhes Desse veículo Por aqui você pode Comprar seu carro Sem sair de casa Olha que legal Você tem contato Direto com o dono Do veículo Isso é muito bom A gente não é Atravessador A gente torce Pra que cada um Possa fazer um bom negócio Tem um tamanho Equilibrado O porta-malas Aqui do carro São aproximadamente 290 litros Aquela capacidade Suficiente Pra levar Todas as suas coisas Pra aquela viagem Do final de semana O feriadão Aquele passeio Entre família Auxílio de iluminação Aqui Nesse porta-malas Pra quem não sabe Isso aqui É pra você colocar Algum objeto pequeno Tá certo Pra não ficar sambando Aqui no interior Muito bem Saída de energia Que legal Que legal Dá uma olhada aqui Em todos esses detalhes Qualquer dúvida É só você pausar Aqui o vídeo Observem Essas linhas Aqui desse veículo Conta aqui pra nós O que vocês estão achando Dá uma olhada aqui Nessa parte do teto Um amigo chegou recentemente Tá caindo uma gauruinha Bem fininha Aqui em Caruaru Aquela chuva De final de inverno Todo completo o carro Vem com vidro seleto Nas portas Olha esse interior Pessoal Olha esse interior Encosto de cabeça Pra todos os ocupantes Detalhe aqui Nesse encosto de cabeça Que ele tem Essa costura amostra Ficou interessante Bem macio Confortável Apesar de ser em tecido Mas é muito bom o material Carpete tá tudo ok Dispensa comentários Dispensa comentários aqui Essa bancada Estofamento Tá ótimo mesmo Abri e fechado As portas São bem suaves Aqui na porta lateral Do motorista Tem esses comandos Como vocês podem observar Muito bem Pra você que é exigente E tá com a grana Pra comprar um primeiro carro Esse aqui Claro que pode ser Uma boa opção Carro vem com Livrete manual Chave reserva Todo prontinho Todo prontinho Conta aqui pra nós Que vocês estão achando Aqui desse veículo Pra sua segurança O carro também vem Com freios ABS E também airbag frontal Também aqui no volante E o outro logo ali No volante Que ele é hidráulico E também tem ajuste Vem com ar condicionado Bacana Som ambiente Pra você viajar Escutando aí Suas músicas Ali embaixo Tem porta objetos Saída de energia Muito bem Dá uma olhada Nisso aqui Pouco mais de 76 mil Quilômetros rodado Pode caber certinho Aí na sua garagem Tá curtindo? Deixa seu like Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Quero agradecer o amigo Por estar aqui Colaborando com a gente Pra levar pra vocês O máximo de informações Muito bem Pouco mais de 76 mil Quilômetros rodado Motor 1.6 Observem aqui Todos esses detalhes Analisem aqui Junto com a gente Muito bem Conta aqui pra nós Que vocês estão achando O amigo vai dar partida aqui Pra vocês escutarem Olha aí Caladinho Caladinho Observem aqui Pessoal Conta aqui pra nós Bem caladinho mesmo Esse carro aqui Do Cidadão Opa, bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Aldo O Aldo tá com esse Cross Fox Mecânica, documentação? Tudo ok É totalmente revisado Esse carro Óleo, tudo Correia Bastilha de freio Suspensão Imaginar esse carro Todo revisadozinho Muito bem Qual o valor? 39 mil 39 mil Troca, você aceita? Não, só venda mesmo Pra mais informações Deixa o contato É 81 9 9544 9379 Esse também é o WhatsApp? Esse também é o WhatsApp Aí quem ligar vai falar com? Aldo Aldo Muito obrigado Valeu Olha aí Se ligou na dica Quem ligar tem aquele chorinho O carro tá arrumado Pode ser uma boa proposta De negócio pra você Curtiu? Deixa seu like Não perde tempo Vai lá Pessoal Vou levar pra vocês agora Essa estrada Roken 2014 Motorização 1.4 Tá querendo comprar uma? Chegou a sua oportunidade Aqui você analisa o veículo Na palma da mão Aproveitar que esse capô Tá levantado Deixa eu mostrar pra vocês Aqui essa mecânica Dá uma observada Aqui nesse motor Analise aí junto com a gente E observem todos esses detalhes Motor Fire Motor que é fácil Fácil de você trabalhar com ele Aquele carro que mecânico Não gosta Muito bem O utilitário mais vendido Do Brasil Nesses últimos anos A Fiat Estrada E o modelo 2024 Tá aí Show de bola Câmbio CVT E motor turbo Muito bem Não tá com grana Pra você comprar No 2024 Leva uma dessa daqui Carro pra toda obra Muito bem Vamos dar um giro aqui Pra mostrar pra vocês Toda a lateral Aqui desse veículo Quero agradecer mais uma vez Por vocês estarem aqui Nos acompanhando Sua participação É fundamental Aqui pra nós Dá uma olhada aqui Nessa traseira Capota maritmata Toda esticada Deixa eu ver aqui Pra mostrar pra vocês Mais aqui Desse veículo Muito bem Observem aqui Todos esses detalhes Qualquer dúvida É só você pausar Aqui o vídeo Como servem essas linhas Aqui Deixa eu abrir Aqui Pra mostrar pra vocês Esse interior Obrigado Mais uma vez Por vocês estarem aqui Não tem vidros elétricos Mas o carro Vem com freios ABS E também Airberg Dá uma olhada aqui Tudo funcionando Ar condicionado Tem um som Básico Pra você escutar Suas músicas Ali tem saída de energia Tá curtindo? Deixa seu like Pra mais informações Seu amigo que tá aqui Opa, bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Cícero Cícero Muito bem, seu Cícero O senhor lembra em média O quilômetro atrás dela? 135 mil E é, né? Qual o valor da estrada? 45 mil 45 mil Troca, você aceita? Troca Troca Deixa de contato Pra mais informação 96 78 40 26 Esse também é um WhatsApp? É Vai falar com? Esse é meu WhatsApp Mas vai falar com o Borrego É só ligação normal, né? Falar com o Borrego Amigão, obrigado Bom negócio Tá aí Gostaram? E o preço? Comenta aqui embaixo Se não deixou seu joinha Te convido agora Deixa seu like O melhor lugar de você Comprar carros usados É aqui Em Caruaru Na feira de carros usados Muito bem Agora eu quero fazer a pergunta pra vocês Tá querendo comprar um sedã? Chegou a oportunidade De você levar pra casa Um HB20S Esse aqui é um ano 2016 Motor 1.6 Carro equilibrado Tem um interior interessante Um pouco de espaço Conta com um motor potente Que vai responder bem Nas estradas Que legal Uma excelente cor Eu prefiro branco Vidraçaria um pouco Escurecida Vamos analisar Esse carro junto Os quatro pneus Estão excelentes Não vem com jogo de rodas Mas esse aqui É calota Eu olhando assim De longe Me pareceu Que era um jogo de rodas Muito bem Os retrovisores Possuem repetidores de seta Pessoal Dá uma olhada Aqui nessa ótica Desse carro Os faróis São um pouco escurecidos Bem aqui nessa grada Tem esses detalhes Cromados Que eu achei elegante Muito bem Está com uma excelente Quilometragem Daqui a pouco A gente vai conversar Com um amigo Para saber de mais informações Então te convido Para você ficar colado aqui Não perdendo nenhum segundo Se acomoda Assiste esse vídeo completo Está querendo comprar Um HB20S Tem um amigo seu Que está querendo comprar Um HB20S Então Não perde tempo Assiste esse vídeo completo Terminando Compartilhe aí Para o seu amigo Compartilhe também Nos seus grupos De Whatsapp Telegram Facebook Muito bem Muito bem Deixa eu continuar seguindo Para mostrar mais aqui Desse veículo Obrigado mais uma vez Por vocês estarem aqui Todos os amigos A partir de 5 horas da manhã Acontece essa feira De carros usados Em Caruaru Nesse espaço Os portões estarão abertos A partir de 5 horas da manhã Sensor de estacionamento Câmara de ré Observem esse friso Cromado bem aqui Nessa tampa Desse porta-malas Vamos dar uma olhada aqui Desse porta-malas Tem um baita de um espaço Dá para levar Todas as suas coisas aí Nesse porta-malas Muito bem Descarpertado Observem aqui Todos os detalhes Aqui desse carro O step está zero Zero mesmo Olha para isso aqui Sem marca de ferrugem Muito bem Para você que está querendo Comprar um carro E é exigente E vai fazer aquela Nova história Observem O teto aqui Desse carro Muito bem De pintura está Excelente Excelente Tem vidros elétricos Nas quatro portas Olha que interior Agradável Com a razão das bancadas Estão tudo ok Tem encosto de cabeça Para quatro ocupantes Muito bem Todo encarpertado O veículo está Higienizado Olha Que legal Que legal Muito bem Aqui na porta lateral Do motorista Tem esses comandos Como vocês podem observar Ali embaixo Tem porta-garrafa Porta-objeto Dá para você levar O seu iMac iPad Muito bem O vidro do retrovisor Ele também é elétrico Observem essa soleira Aqui desse carro Dá uma olhada Nessa coluna central Desse veículo Forração está impecável Sem comentários Sem comentários O volante Ele é um volante hidráulico Volante multifuncional O veículo também Vem com computador de bordo E para sua segurança Além de freios ABS Vem com airbag frontal Temos um aqui No volante Como vocês já sabem E o outro Bem ali Está certo? Excelente som de fábrica Ar condicionado Gelando bem Ali tem porta Objetos Observem Essa parte central Aqui desse veículo O amigo ligou aqui O painel do veículo Dá uma observada aqui Aqui está marcando Pouco mais de 69 mil quilômetros Rodado Esse aqui Pode caber certinho Aí na sua garagem Está curtindo? Deixa seu like Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Carro com menos De 70 mil quilômetros Rodado Muito bem Menos de 70 mil quilômetros Rodado Motorização 1.6 Observem aqui Todos esses detalhes Tem essa excelente Bateria É a bateria Moura Que é aqui Da nossa região Melhor bateria Da América Latina Muito bem Excelente Custo benefício Olha para isso aqui Gente Esse motor Não é todo dia Que você vai encontrar Um HB20S Nessas condições Muito bem Excelente Excelente Está com essas marcas De tinta Bem aqui Olha para isso aqui Gente Olha para isso aqui E o carro é aqui Do amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Misael Misael Muito bem Seu Misael Mecânica Documentação Como é que estão? Tudo ok Olha aí Tudo ok Carro para quem é exigente O senhor está pedindo quanto No HB20? 52 mil 52 mil Proposta de troca Você aceita? Só para vender Só para vender mesmo Para mais informações Deixe contato 9 96 54 27 Esse também é o WhatsApp? Isso E quem ligar vai falar com? Com o Eduardo Eduardo Meu amigo Muito obrigado Até aí pessoal Gostaram do carro? Liga aí para o amigo Para saber de mais informações E o preço Comenta aqui embaixo O carro está excelente Muito bem Conservado E pode ser seu Curtiu? Comenta Compartilha E já deixa seu like Abraça essa oportunidade Sim Tchau, tchau